Deixa Eu Ficar Só mais um minuto aqui Te prometo eu não quero mais sair Não há lugar melhor do que aqui Deixa Eu Ficar Só mais um minuto aqui Te prometo eu não quero mais sair Não há lugar melhor do que aqui Porque em um minuto Tu mudas minha vida por completo Tu podes me tirar desse deserto Em um minuto tudo pode acontecer Porque em um minuto Tu mudas minha vida por completo Tu mudas minha vida por completo Tu mudas minha vida por completo Só mais um minuto aqui Te prometo eu não quero mais sair Não há lugar melhor do que aqui Não há lugar melhor do que aqui Não há lugar melhor do que aqui Te prometo eu não quero mais sair Não há lugar melhor do que aqui Porque em um minuto Tu mudas minha vida por completo Tu mudas minha vida por completo Porque em um minuto Porque em um minuto Tudo tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Eu trocaria tudo Por mais esse minuto Eu trocaria tudo Eu trocaria tudo Eu trocaria tudo Por mais esse minuto Eu trocaria tudo Pra ficar aqui Eu trocaria tudo Por mais esse minuto Eu trocaria tudo Pra ficar aqui Eu trocaria tudo Por mais esse minuto Eu trocaria tudo Pra ficar aqui